Bom dia pessoal, meu nome é Wanderlei, estou aqui na cidade de Zermatt, na Suíça. Hoje é dia 15 de janeiro de 2018. Estou fazendo esse pequeno vídeo aqui porque quando eu estava planejando a viagem não tinha nada na internet que mostrasse como é a cidade. Na hora para a gente decidir o destino da gente, que vai passear assim, provavelmente quando eu vim com a namorada, o freio de aterro está ali embaixo, ficou sem paciência para esperar esse vídeo. Mas eu achei legal para o pessoal assim, sem querer outros objetivos. Não tem blog para publicar nada, para divulgar nada. Ao fundo estão vendo a montanha Matterhorn, que é a montanha do chocolate Toblerone, a mais famosa montanha da Suíça. E aqui vocês veem os chalés no morro. Zermatt é uma cidade destino de turismo de inverno, mas também para muito esporte, como esqui. Ontem nós fizemos uma aula de esqui muito boa, aula o dia inteiro. Estão aprendendo a esquiar aí, está legal. Olha lá o vale, o vale onde estão os chalés e tal, assim como aqui também. Então aqui, quando vier para cá, eu acho que é mais romântico você ficar na montanha do que ficar ali no centro. Naquelas casas ali no centro, tipo como se fosse o centrinho da cidade. Aqui nos chalés na montanha eu acho mais legal. Então é isso aí, gente. Um prazer aí. Se for possível eu vou mandar mais vídeo, mas aí é uma última tomada. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau.